Pediram para as prudentes, mas as prudentes mandaram elas compraram E ao sair o doido, recolheu as prudentes e fechou as portas e as loucas Não poderão comprar, a própria natureza avisando estar É peste, fome e terremoto em todo lugar Desperta a igreja, é Jesus que está voltando 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 Está voltando Todas se despertaram, mas as loucas não tinham azeite de reserva Pediram para as prudentes, mas as prudentes mandaram elas compraram E ao sair o doido, recolheu as prudentes e fechou as portas e as loucas Não poderão comprar A própria natureza avisando estar É peste, fome e terremoto em todo lugar Desperta a igreja, é Jesus que está voltando 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 Está voltando Amém